Música Tivemos um período aqui no Vale do Aço de muita dificuldade antes da era do governo Lula E quando foi no ano de 2002 nós conseguimos a conquista que era almejada por muitos Foi o período que eu vi o povo ter vez e votos O pobre ter direito, ter acesso às coisas que antes eram acessíveis somente à elite Porque teve uma época do Fernando Henrique Cardoso Eu lembro que a gente tinha aquele negócio do vizinho chegar ao outro e pedir canequinho de arroz Canequinho de coisas emprestadas Aí chegou o Lula e esse trem acabou Aí o trabalhador estava tendo condições de comprar seu carro, sua moto Viver melhor, comprar seu lote, sua casinha, construir Teve no Lula, melhorou a classe média baixa Foi melhorando, já não estava existindo mais classe média baixa Novamente voltamos ao retrocesso do período FHC Agora com a entrada do Temer, igual a gente viu muitos que bateram panela E agora nós voltamos o que? A era da recessão Gerando desemprego, a economia muito ruim Uma incerteza, os trabalhadores, não só aqui do Vale do Aço Onde muitas pessoas desempregadas aqui no Vale do Aço Sem perspectiva, sem oportunidade realmente E esperança de ter um emprego E isso aí vai saindo Isso vai elevando para o nosso Estado e também a nível nacional Então chegamos hoje a quase 15 milhões de desempregados Então é lamentável que nós vivemos aí Esse governo golpista, esse governo teme Que não representa o povo brasileiro, não representa o trabalhador Então nós queremos de volta a nossa democracia Porque o governo Temer é governo de rico, é governo de empresário É governo de doutores, não é de governo de trabalhador Então ele está acabando de detonar o nosso país E eu, né, é Lula presidente de novo Para a classe trabalhadora tem que ser Lula Tem que ser Lula de novo em 2019 Nós, 18, Lula, 2019 Lula na presidência Sem sombra de dúvida Música Música